Este vídeo é patrocinado pela minha sobrinha Seus putos stúbidos Vem um puto sem qualidade falar mal do resto Se vices com sinceridade dirias man eu não presto Olha morais eu acho todo a ser um bocado injusto Criei o meu canal acredito a muito custo Culpas tudo e todos menos quem realmente vias O teu canal é um lodo deixa-me ser o teu messias Eu acho que não quero mais fazer... Como é que é suas grandas besties? O meu nome é Morais e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Desta vez trago-vos um assunto que vai ser exposto E que muita gente já me pediu para falar dele Que é o estado atual da comunidade portuguesa Em termos de Youtube como é lógico Porque é aquela que eu me dou mais E portanto por ser um assunto assim um pouco mais sério Talvez este não seja o típico vídeo que vocês estão habituados de troll etc Vai ser uma cena que eu acho que é necessário apresentar Para que possam também ter ideia Quem não acompanha a comunidade qual é o estado atual da mesma Portanto acho que vai ser um vídeo interessante para quem está dentro deste assunto Não tão interessante para quem está fora Mas o saber não ocupa lugar como se costuma dizer Portanto convido-vos a estar desse lado para que possam verificar por vocês mesmos Se é um assunto interessante ou não Ora bem eu não podia fazer este comentário sozinho Porque aí estaria a apresentar apenas o meu ponto de vista Sobre esta situação Trouxe comigo um Youtuber que tem pontos de vista diferentes do meu Para que possamos fazer um género de prós e contras A versão Youtube Antes de mais vou-te pedir então que te apresentes por favor Para que os meus subs possam ficar a conhecer E que género de conteúdo é que trazes aqui no Youtube Para que eles possam depois à posterior e se quiserem também dar uma olhada Bom pessoal, o meu nome é Eduardo e obrigado antes de mais Moraes por teres me trazido Porque eu sempre quis aparecer assim num canal grande Ora é essa Eduard, não tens que agradecer Mas olha que estás aí com um pouco de ruído no teu microfone Vê lá se tem algum cabo que não está bem ligado Não, Moraes, eu tenho a certeza que o som está bom, não és o primeiro que diz isso, mas não é verdade, porque este microfone foi comprado na FNAC e tem muita qualidade, porque o senhor lá disse que este era o microfone que muitos youtubers grandes utilizavam, tipo BRSKP do Ifero Monas, portanto, eu acho que se calhar os teus MTS é que não estão bons. É assim, eu não vou entrar em discussão contigo, mas vais ver depois na gravação que... É bom que não discutas comigo, que eu não vim para discutir. Pronto, tudo bem, depois na gravação tiramos a prova dos nove, como estimeu dizer, e depois vamos ver. Está bem. Bom, não interessa. Então diz lá que tipo de conteúdo, antes de começarmos esta discussão saudável, espero eu, que tipo de conteúdo é que trazes aqui no YouTube que seja inovador. Olha, Moraes, eu trago védios muito bons. Oh, Eduardo, védio ou vídeo? Védio. Não, é vídeo. É védio. Olha que é vídeo. Védio. Olha que eu tenho quase a certeza que é vídeo. Não, é védio, Moraes. É vídeo. Não, é védio. Vídio. Védio. Vídio. Védio. É vídeo, Eduardo. Não, é védio mesmo. Eduardo, é vídeo. Não, é védio. Eduardo, deixa de ser teimoso, é vídeo. É védio. É vídeo, Eduardo. Não, é védio. Eduardo, vai audicionar, é vídeo. Não precisa, é védio. Pô, não interessa. Continua. É Védio. Pronto. Continua. Eu sabia. Também não és o primeiro que me diz isso, mas eu acho que é tudinho Védio. Bom, como eu ia dizer, eu trago Védios muito bons, do Sky Wars, com música Nightcore, com pano de fundo, e também trago Hunger Games. Então, mas isso é tudo Minecraft. Sim, é tudo Minecraft. Então, isso é que é original? Sim, é original. Quase ninguém faz. Pronto, está bem. O Minecraft é o meu jogo preferido e as pessoas gostam muito. Bom, está bem. Se o dizes... Bora lá então começar. Vamos, Moraes. Diz lá então. Antes de mais, qual é que achas que é o maior problema na comunidade de Tuga? O maior problema da comunidade de Tuga é os grandes apoiarem putos estúpidos, como o Mike Extreme. Puto estúpido. Tem calma. Nunca vou esquecer que eu faço Védios com a alma, com o coração e aquele puto estúpido. Tem calma, Eduard. Faz um vlog na Feira do Relógio e tem mais feedback que alguma vez estranha. Está bem, mas achas mal os youtubers apoiarem um rapaz que leva hate? Moraes, levar hate não é isto. Levar hate é ter dislike nos Védios. Como assim, Eduard, ter dislike? Por exemplo, eu conheço amigos que têm 5, às vezes 6 dislikes em cada vídeo. Até qual é o problema? Não estou a perceber. Qual é o problema? Estás a acusar, Moraes? O problema são as invejas. O botão do não gosto no Youtube só é usado por invejosos que têm inveja, têm capacidade dos outros. Então, mas já pensaste que talvez o pessoal não tenha mesmo gostado do vídeo e é por isso que dá dislike? Achas, Moraes, claro que não. São todos invejosos. Eu não concordo, mas pronto. Então, e quais é que acham que são mais problemas nesta comunidade? Desculpa, eu estava um bocado nervoso. Não faz mal. Outro grande problema são as gajas. Desculpa, não estou a entender. Sim, as gajas tragam tudo, Moraes. Então, mas porquê? Eu odeio Youtubers que são gajas porque basta serem gajas e têm avatares e banners e intros e feedback do deborla. E quando eu tive que fazer essas coisas, tive que tirar vários cursos na internet para poder ter o meu canal com a qualidade que têm. Mas eu até acho justo, olha, repara, sendo uma gaja no Youtube é algo refrescante, daí o pessoal a gostar. Quem é que não gosta de uma mulher gamer? Eu não gosto, acho que elas são todas umas moças estúpidas. Também não precisas ofender, Eduardo. Desculpa, mas eu estou sem paciência. Olha, por exemplo, eu tive que soar muito para ter os meus patrocínios e basta mostrar-lhe as maminhas e têm logo tudo. Bom, não vamos entrar por aí. O que achas então que devemos fazer para unir a comunidade? Antes de mais, acho que devíamos todos dar sub no meu canal, que é para termos todos um sítio comum, para todos falarmos. O quê? Sim, deem um sub no meu canal e façam partilhar para que a comunidade cresça. Mas assim estás a parecer que és interesseiro, Eduardo. Não, Moraes, eu juro que só estou a pedir isto pela comunidade. Pronto, pronto, está bem. Então, para finalizar, sei que também mandas umas barras e tal, és um MC. Sim, Moraes, claro que sim. Vamos fazer um improvisinho aqui para os meus subs ouvirem. Então, então, deixa aí um beat que eu já vou-te dar o que é bom patato. Tudo bem, vou pôr então. Então, vamos lá. Mete mais bass. Muito bom, Eduardo. Obrigado. Bom pessoal, espero que tenham gostado. De um meu canal rio. Tchau, 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 tchau.